Olá, meu maternal! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer juntos essa página aqui, página 13 do livro Desenhar. Observem essa página. Tem um passo a passo aqui de uma experiência. Hoje nós vamos colorir de uma forma diferente. Antes, vocês vão precisar ir lá no material de apoio, página 69. Esse livro aqui, material de apoio. E vocês vão destacar essa pulseira. Olha só que pulseira legal. Se a gente fizer assim, ela fica presinha no pulso. Só encaixar. Tem um passo a passo aqui nessa página. Ele pede para a gente colocar um barbante. Um barbante de um jeito. Eu tenho vários tipos de barbante aqui. Vários tipos não, vários tamanhos. Tem um maior, um menor, um bem pequenininho. Você vai colar aqui do jeito que você quiser. Qual vai ser o carimbo que você vai criar para a sua pulseira? Eu vou ver aqui qual que eu vou criar. Deixa eu ver. Hum, acho que eu vou botar assim. Você vai usar a sua criatividade. Do jeito que você achar melhor. Se você quiser colocar um barbante maior, se você quiser dar voltinhas, se você quiser fazer desenhos, coração com barbante, é a sua criatividade. Olha lá como ficou a minha pulseira. E essa página também vem falando assim para a gente. Para a gente desenhar aqui como ficou a nossa pulseira. Enquanto está secando a cola, vocês desenhem como ficou o carimbo de vocês. Vou fazer o meu aqui. Tem uma linha reta e outra uma bolinha. Dando uma voltinha. Vê se ficou parecendo. Não precisa ser totalmente igual. Mas olha lá. Está vendo como ficou parecido? E agora vocês vão passar a página. E vamos para a melhor hora. A parte mais divertida, porque a gente vai usar tinta. Uma tinta só. Da cor que você tiver. Da sua cor de preferência. Eu escolhi a tinta verde. Vou passar a tinta sobre o meu barbante. Vou até usar os meus dedinhos de pincel. Passei a tinta sobre o barbante. Vamos lá. Vou colocar a pulseira no meu bracinho. E vou começar a carimbar. A tinta está colocando sozinha. É mais difícil, né? Você vai colocar com a mamãe e com o papai. Vai ser bem rapidinho e super fácil. Opa! Consegui. E aí você vai carimbar na folha. Carimba, 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 carimba. Carimba, carimba. Enche a sua folha de carimbos. Deixa eu tirar. Como ficou? Eu carimbei. Olha lá. Fiz os carimbos. Que a minha pulseira. Que a minha pulseira estava montada. Se você olhar a ilustração do seu livro. Ela está te explicando. Olha lá. Você vai carimbar, carimbar, carimbar. E vamos ver o que essa pintura vai formar. Eu vou querer ver todos esses carimbos. Todas essas pulseiras. Você que está sem o livro. Você que está sem o livro. Não deixe de fazer atividade. A mamãe e o papai vai cortar. Uma folha em formato assim. Igual a nossa pulseira. Você vai colar o barbante. E vai carimbar. Também uma folha de ofício. Espero que vocês tenham gostado. Meus amores. Divirtam-se e fazer a nossa atividade. Um beijo. Até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.